Atenção! Esses são os 7 phrasal verbs mais importantes para você utilizar todos os dias na sua vida. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui separar 7 phrasal verbs que eu considero os mais importantes da sua vida. Sua vida agora vai mudar após aprender esses phrasal verbs, ok? Então já deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os próximos vídeos, dá um tapa no belzinho para você ser avisado e me segue lá no Instagram, tem muitas dicas de inglês, interage comigo, a gente troca uma ideia, segue lá e a brilhagem acontecerá. Primeiro phrasal verb aqui, vocês já sabem o que é phrasal verbs, eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas se você perdeu, phrasal verbs é a junção de duas palavras ou mais, geralmente é um verbo, uma preposição, que não tem significado nenhum e aí quando você junta essas palavras, é uma explosão, né? Forma um significado completamente diferente, isso é uma phrasal verb. Então temos aqui a primeira, put on, put on, e vou falar mais outra. Na verdade eu falei 7 phrasal verbs, mas são 14, né? É, são 14, né? É que tem a ida e a volta, né? É que tem a ida e a volta, tudo que vai volta nessa vida, né? Então nós temos o put on, put on é colocar, colocar uma camiseta, uma roupa, put on. E temos o take off, take off, que é tirar, retirar. Então put on, colocar, take off, tirar, certo? Take off também serve pra avião. Avião? Quando o avião decola, o avião tá taking off. Ah, é isso. Sabia disso, né? Segunda, pick up. Pick up. Pick up significa buscar. Buscar. Então se você vai buscar o seu filho na escola, you're going to pick your kids up at the school. Então pick up, buscar. Aliás, isso me faz lembrar o nome daquele estilo de carro, que é uma picape, né? Pick up. Nossa, meu Deus! Isso aí, ó, parece explodir a cabeça, né? Meu Deus! Então por que será que o carro se chama pick up? Então ele busca tudo. Então por isso que é o estilo do carro, né? Pick up, que busca tudo. Essa aí é bacana, hein? Você sabia ou você percebeu agora? Já sabia. Sabia mesmo? Eu sabia. Quando eu ensinava na escola, nas escolas presenciais, eu dava esse exemplo aí. Mas veio agora, né? Veio agora o exemplo. E o contrário de buscar é devolver, né? É sair, deixar. E é drop off, drop off, drop off. Então se você chama um Uber, o Uber vem e aí ele te, ele te pick up. E quando você chega no seu destino, o Uber te drop off. Ele te derruba, né? Porque drop é derrubar. Então ele te derruba pra fora. Ele te deixa. É a ideia, né? É a ideia. Não é literal, né? Não dá. Exatamente, é. Ele te deixa. A não ser que o Uber te jogue pra fora mesmo, né? Exatamente. Se você não pagar, né? Vai levar uns kicks. Temos também o get on. Get on, que é subir. Então get on the bus. Suba no ônibus. Get on, get on. On, tipo em cima, né? Daquela ideia de, né? Pra cima. E o get off, get off é descer. Então get on, subir. Get off, descer. Então quando você tá no ônibus e aí você dá o sinal, né? Aperta ali a cordinha. Aperta a cordinha. Puxa a cordinha. 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 Entreguei minha idade, né? Corde. Entregou. Isso é clássico, né? Entregou. Nossa. Não, mas tem uns que... É o botão, né? Você aperta o botão do ônibus. Já, já é no aplicativo, cara. É verdade, né? Você aperta ali o aplicativo, o motorista recebe ali, ó. Descendo... Ponto desce. Ponto desce. E aí você get off the bus. Get off the bus. Outro que eu separei aqui, que é, ó, bem legal. É dois phrasal verbs com run, que é correr. O primeiro é run after, run after, que você corre depois, né? Porque after é depois. Então você correr depois, o que que é isso? Run after é perseguir. Perseguir. A gente pode até falar assim, ó. The cops were running after him. Os policiais estavam perseguindo ele, né? E o que estava sendo perseguido, né? O bandido, o criminoso e tal, ele estava fugindo. Então aí nós temos o run away. Run away. The criminal was running away. O criminoso estava fugindo. Então, run after, perseguir. Run away é fugir. É o joguinho lá, o subway surfer, sim, os dois, né? Nossa, é verdade. É verdade. Tem o run after e o run away. Subway surfer, aliás, é um jogo muito legal. Eu sou viciado naquilo ali. Nossa, é bom pra caramba. Eu nem sei mais o meu recorde. Mas eu jogo isso aí desde 2012. É antigo isso aí. É antigo, né? É antigo, né? Mas é muito bom. Muito bom. E um outro phrasal verb muito legal aqui pra vocês aprenderem é com speed, né? Que é de velocidade. Speed up. Speed up. Speed up. Speed up literalmente é acelerar. Mete o pé aí, ó. Acelera. Speed up. Speed up. É o Braia. Hã? É o Braia. Braia? É o Braia. Nunca viu o meme do Braia? Nunca vi. Chegou o 4K, olha aí. Brota. É o Braia. Os caras passam correndo com o carro aí e falam, é o Braia. Ah, é? É o do Braia, sabe? Não, não. Velozes Furiosos? Nunca assisti nenhum. O quê? Nunca assisti nenhum Velozes Furiosos. Me julguem. Também nunca vi Senhor dos Anéis. Nunca vi Harry Potter. Até aí tudo bem. É, Harry Potter nunca vi. Enfim, tem vários filmes aí que o pessoal já assistiu e eu nem sei. Professor Junior de Silveira entregando a idade aí. Velozes Furiosos não quer saber, mas Mazaropi deve ter visto. E o contrário de speed up, de acelerar, é? Vai devagar. Desacelera. Vai com calma, né? Relaxa. Que é o slow down. Slow down. Slow down. Slow, devagar, né? E down pra baixo. Então, devagar pra baixo. Vai com calma. Uma frase muito boa pra falar. Quando a pessoa estiver falando inglês rápido com você, né? Aham. Aí você fala, slow down, please. Aí a pessoa fala, hey, slow down. Slow down, please. Slow down. Ou também usar no Uber, né? Ou usa o Uber, né? Antes dele te... Antes dele te get off. Slow down, please. Slow down. O get out também é um... Aí funciona? Get out. Get out também é um phrasal verbo, né? Só que o get out, diferente do get off, o get off é tipo sair, né? O get out é sair também, só que é o sair mais... Tipo, com raiva. Você tá dando uma ordem pra pessoa, sai daqui, vaza. É diferente você falar, get off the bus, please. Saia do ônibus, por favor. Aí você fala, get out. Get out of here. Get out of the bus. Você tá meio... Até sendo agressivo com a pessoa. Então, sai. Vaza. Sai daqui. Então, essa é a diferença. O get off é mais tranquilo. O get out é mais agressivo. Agressivo. Esses phrasal verbs você pode usar em vários dias, em várias horas do seu dia, como você pode perceber. E, com certeza, vai dar uma bugada aí na sua mente. Porque olha só quantos verbos diferentes, com preposições diferentes, né? Quando juntos, formam algo mais diferente ainda. Então, é algo assim pra você realmente ter o dia mudado, né? Eu mudei tua vida agora. Não é flash? Mudamos a vida. Tem que dar um like. Os learners, né? E é por isso que merecemos um like aqui, pra ficarmos felizes, pra todos ficarem felizes. E também merecemos a sua inscrição. Merecemos que você nos siga lá no Instagram, pra mais dicas de inglês. A gente tá muito modesto hoje, né? Merecemos tudo. E merecemos também que você continue estudando inglês. E você também merece. É por isso que eu separei esses outros dois vídeos que, com certeza, vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Júnior Silveira. Flash is here with me. Thank you so much, Flash. Thank you so much, learners, for watching this video. E lembre-se de todos vocês. See you around. Bye.